O seguro morreu de velho, mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% seguro. Um programa 100% pra você. Hoje, você vai ver como funciona esse gigante. Aprender a operar numa boa e fazer a manutenção da maneira certa. A escavadeira é um equipamento 3 em 1. Com ela dá pra andar sobre terrenos acidentados, carregar uma grande quantidade de material e ainda cavar a terra. Vamos conhecer essa máquina mais a fundo? Pintou alguma dúvida? É só pedir ajuda ao seu superior. Operador bom é operador precavido. Então, antes de colocar tudo para funcionar, dê uma volta pelo local de trabalho. Identificando os riscos, fica mais fácil evitar colisão ou tombamento. Para ninguém ser atropelado, o pessoal da obra fica fora da área de ação da máquina. Em vias públicas, lembre-se da sinalização de trânsito. Ela deve levar em conta o giro da lança e dos seus implementos, a quantidade de material removido, o trânsito de veículos no local, a manutenção da máquina e a iluminação noturna. Mas primeiro, confira os comandos um de cada vez. Não pode faltar buzina e alarme de marcha ré. Cabinas com proteção contra capotamento e proteção frontal em locais com risco de quedas de material. Para dirigir uma dessas, é preciso passar pelo treinamento da empresa e tirar a habilitação de categoria C. Se o veículo pesar mais de 6 toneladas, o CNH deve ser do tipo E. Mas atenção, os limites de velocidade precisam ser respeitados. Antes de pôr os pés aqui, limpe os calçados. Daí, eles não escorregam sobre os pedais. Valas, linhas de trem, instalações elétricas subterrâneas, cabos aéreos de alta tensão. O melhor é manter a distância. E se estiver difícil de enxergar, peça uma mãozinha para o sinalizador. Vai subir em rampa ou terreno acedentado? Para não rolar ladeira abaixo, as condições da pista e do tempo precisam ser checadas. Para não cair no buraco, tenha certeza que áreas de escavação conseguem suportar todo o peso. Nesse tipo de trabalho, a máquina é apoiada sobre sapatas hidráulicas. Só quem tem autorização pode mexer ali. Mas vai precisar de crachá com o nome e foto bem grande para todo mundo ver. Durante o serviço de manutenção, lembre-se da placa de não operar no painel de comando e de proteger partes móveis como correias, giros e braços. Agora, se o motor precisar ficar ligado, chame o ajudante. Mas nunca saia do banco de operação. Vai encher o tanque? Para nada ir pelos ares, desligue o motor e fique longe de qualquer chama. Por lei, fumar no local de trabalho é proibido. Então, nada de dar uns tragos perto da bateria. Soldar e esmerilhar perto dela também não pode. Antes de operar em lugares com poeira ou vapores inflamáveis, providencie uma boa ventilação. E se liga, próxima máquina deve ter um extintor de incêndio que respeite as normas de segurança. Vazamentos? Nem pensar. E atenção, mantenha as mãos e o corpo longe deles. Ali, a pressão é alta. Óleo hidráulico ou graxa lubrificante são perigosos. No caso de ele entrar em contato com a pele, o médico deve ser chamado. Fica ligado. Furo, solda ou qualquer alteração pode comprometer os dispositivos. E tem mais, os adesivos com os avisos de segurança ficam sempre em bom estado. E quem usa a máquina precisa entender todos os sinais. No episódio de hoje você viu. Antes de colocar tudo para funcionar, é importante reconhecer o terreno. Essas áreas com valas, instalações subterrâneas e cabos aéreos, a distância mínima precisa ser respeitada. E nada de pessoas não autorizadas por perto, hein? Só quem tem a carteira de habilitação de categoria C pode operar a máquina. Agora, se a escavadeira pesar mais de 6 toneladas, vai precisar ser do tipo E. Mas cuidado para onde passa. Em escavações, tenha certeza de que o terreno suporta a máquina. A manutenção é feita por profissionais habilitados. Para proteger contra incêndios e explosões, o motor deve ficar desligado enquanto enche o tanque. Vazamento ninguém merece. Então nada de tubos e mangueiras desgastadas. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% pra você. E aí Legenda Adriana Zanotto